Olá, muito boa tarde. A partir de agora começa o mix total desta terça-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Terça-feira, 9 de setembro. E com o mix total, claro, você vai ficar bem informado e também concorrer a muitos prêmios no nosso programa. Guilherme, me dá as primeiras imagens. Infelizmente, uma tragédia aconteceu na cidade de Leme. Você tem as imagens aí de um ciclista que acabou morrendo atropelado, gente. Ele tem 51 anos de idade. Você vai ver todos os detalhes no mix total desta terça-feira. Aí o caminhão que teria então se envolvido neste atropelamento. E nós também ouvimos a versão do motorista do caminhão. Porque, segundo ele, o ciclista vinha zigue-zagueando, né? Ele vinha em forma de zigue-zague pela via quando houve a colisão. Todos os detalhes deste caso aí, o trabalho do resgate. Mas, infelizmente, quando o pessoal do resgate chegou lá, mais nada poderia ser feito porque o homem, infelizmente, já havia falecido. Uma tragédia aconteceu aí, ó, na Hermínio Ometo, Avenida Hermínio Ometo, na cidade de Leme. Este é um dos destaques do programa de hoje. Você também vai ver no mix total de hoje, hein? Acidente aqui, próximo, na Lauro Correia da Silva, hein? Um capotamento. Você tem imagens aí dos dois veículos envolvidos. A colisão aconteceu na rotatória da aviação limeirense. Pode colocar mais uma vez as imagens aí, ô, Guilherme, as imagens desse acidente que acabou acontecendo na Avenida Lauro Correia. Já outros acidentes aconteceram no mesmo local. Agora sim, você tem as imagens aí, ó. Essa imagem aí, desse acidente aí, ó. As imagens que você vê na sua tela, esse capotamento que envolveu dois veículos. E um dos veículos, a condutora de um dos veículos, acabou vazando o sinal de pare, né? Uma desatenção aí que, infelizmente, ocasionou um acidente. Você também vai ver todos os detalhes desta reportagem. Envolveu um Prisma e um Corsa, né? Esse acidente. E você também vai ver todos os detalhes no mix total desta terça-feira. Nós vamos falar também sobre o setor de autopeças. Por quê? Porque, infelizmente, o setor de autopeças não vive numa boa fase, né? Está complicado a questão do setor de autopeças. E a nossa reportagem, então, vai comentar a respeito desse assunto. Vai trazer todos os detalhes do setor de autopeças. Nós vamos falar com o vice-diretor do Ciesp. Uma grande queda no setor de autopeças e automobilismo. Queda de 16%, hein? Assusta. Então, a gente foi lá ver como que... E se tem pretensão? E o futuro? O que pensar? Se está ruim agora? Tem aí, vislumbrar algo positivo para o futuro? Tudo isso você também vai ver no mix total desta terça-feira. E, claro, que eu conto com a sua participação aí do outro lado, ligando 3404-4010 ou deixando o seu comentário no Facebook do Lucas Noir. Assim, você concorre a pacote da Mr. Titas, a Vale Suco, a aparelho de telefone da Claro. Todos esses prêmios no nosso programa de hoje. Ronaldão? É dois para confirmar. Beleza? Vem comigo aqui. Deixa eu dar um boa tarde para a Magnolia. Ô, Magnolia! A mulher mais sorridente da TV. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde. Ainda bem que você não é, né? Porque eu já ouvi umas histórias. Tem umas moças que trabalham em televisão. Que fica tanto assim, ó. Vem cá, Ronaldo. Vem cá, Ronaldo. Vem cá, Ronaldo. Que hora que acaba o programa, diz que doido aqui. Não, mas aquilo é falsidade, né? É? Aquilo é falsidade. O meu não é. O meu é natural, viu gente? Deixa a Ana Magnolia aqui. Vamos ver se ela está assim também, né? Cadê? Olha lá. Olha lá. Lógico que está. Está assim também. Não, o meu é natural. Ah, é? O meu é natural. Pessoal, então, pode ligar. Boa tarde também, né? Boa tarde, né? Boa tarde para os telespectadores. Dá um repeteco nos prêmios aí. Olha, quem estiver ligando no 34044010, vai estar participando, para estar concorrendo, para estar ganhando, né? Se for sortudo aí, a Esfixas, né? Ao Vale Suco e ao Telefone. Espertinha, Magno. Legal? Esses. Compartilhe também, não. Comentem, né? Comentem e liguem. Assim você tem a chance de ganhar os prêmios aqui do Mix Total. E para começar o Mix Total desta terça-feira, a gente vai falar a respeito da Claro. E quando eu falo da Claro, eu falo de uma empresa que com certeza você faz um pacote em que você paga um valor bem baixo para falar à vontade. Tudo isso é interessante. E agora o Guilherme vai colocar, estampa na tela para mim aí, Guilherme, alguns pacotes da Claro, né? Os pacotes da Claro são bem interessantes. Esse, por exemplo, é o Combo Multi. É a TV mais a internet, muito mais diversão para você, muito mais economia e os planos a partir de R$ 95,00, hein? E aonde você pode assinar esse plano? Com o pessoal da RBM Telecom. São quatro endereços, eu já vou falar já já dos endereços. Porque tem mais um pacote legal da Claro. A outra tela, meu caro Guilherme, ó. Claro HDTV, Claro Fixo. É o Plano Fácil HD Aberto. São os canais abertos. Tem o telefone fixo com chamadas ilimitadas para qualquer telefone fixo da sua cidade. por R$ 69,80 por três meses, hein? E com dois equipamentos. Tudo isso também com o pessoal lá da RBM Telecom. Agora me passa as imagens da loja da RBM, hein? É uma loja completaça. Essa aí é a da Santa Cruz 682. Essa é que você está vendo. Depois tem da Doutor Trajano, endereço e telefone na sua tela. Tem da Carlos Gomes, também o endereço e o telefone aí na sua tela da RBM Telecom. E também no supermercado Walmart. Essas são as lojas da RBM, que representa a Claro aqui na cidade de Limeira. Agora nós vamos para o recado do nosso amigo, que fala do Claro HDTV. HDTV, você tem muito mais conteúdo, com qualidade de som e imagem em alta definição. Assine agora e tenha a Claro HDTV com dois equipamentos na sua casa, por apenas R$ 49,90 por mês. Um com o plano fácil HD abertos, com mais de 90 canais, incluindo os canais abertos em HD da sua cidade. E outro com o plano fácil SD. Ah, a instalação é grátis. Ligue agora mesmo e assine Claro HDTV. É com a Claro e representando a Claro, é o pessoal da RBM Telecom. O programa ontem foi tão corrido que não deu tempo da gente colocar a reportagem do sujeito que foi peco uma arma de fogo. Está aí o Guilherme estampando as imagens aqui no Mix Total. Uma arma de fogo com a numeração suprimida. É, raspou, raspou, ó, raspou a numeração da arma. Sujeito de 22 anos que estava com esse revólver calibre 38, aí com a numeração raspada. Ele estava com uma motocicleta próximo à Limeira Piracicaba. E o que que houve? A motocicleta apagada, o sujeito em alta velocidade, despertou a atenção dos policiais, que resolveu abordar ele. O que que aconteceu? Estava com uma arma. Vem comigo, Ronaldo. Estampa na tela do Mix Total. A respeito da ocorrência, a gente conversa agora com o sargento Jorge Luiz, da Polícia Militar. Sargento, rapaz foi pego com uma arma de fogo, um calibre 38, com a numeração suprimida. Por isso, ele foi trazido ao plantão de polícia. Isso, a gente estava em patrulhamento ali nas proximidades da entrada da via da Sesc da Piracicaba. Tem uma rotatória ali próxima a Peugeot. Assim que avistamos uma motocicleta toda apagada e um indivíduo na motocicleta em alta velocidade, aí passamos a acompanhá-lo. Assim que ele viu a viatura no seu encalço, ele evadiu-se em alta velocidade ali pela rodovia Limeira Piracicaba e adentrou no bairro Parque Nossa Senhora das Dois. Quando adentrou ali na Avenida dos Expedicionários, ele foi alcançado e abordado. E assim que eu efetuei a revista pessoal no mesmo, encontrei em sua cintura um revólver calibre 38, com seis munições intactas, numeração suprimida, raspada e alguma quantia em dinheiro, o qual ele não sabia a quantidade que possuía em dinheiro. Diante desses fatos foi dado voz de prisão, a princípio por porta ilegal de arma, e foi passado a arreder algumas ocorrências que teve de roubo na cidade, para verificação de vítimas até esse plantão. Aproveitando aí, algumas vítimas vieram para fazer reconhecimento, algumas não. Eles pedem a viatura no local, mas a gente precisa também do apoio deles no reconhecimento para essas vítimas. Algumas pessoas deixaram de vir, mas o indivíduo aí será recolhido por porta ilegal de arma. A DIG vai prosseguir depois, verificar esses roubos anteriormente, ele tem alguma coisa aí a ver com essas ocorrências. Agora, o rapaz já tem uma passagem por tráfico de drogas, né? Sim, a gente tem, eu conversei com o mesmo, ele tem uma passagem por tráfico de drogas. Vai ser feita a consulta de vencedor mesmo, ver se ele tem outros tipos de passagem. Sujeito com uma arma de fogo, com uma motocicleta, tudo indica que algo bom ele não faria, né? Porque não teria motivo dele estar armado. Ele alegou o que aos policiais? Não, ele alega que é para defesa pessoal. A gente, com experiência aí nos meios policiais, a gente sabe que não é para isso, tá? Inclusive, ele mora no bairro, da onde ele vinha, ele viria, né? Ele viria aí próximo à Ípica, sentido Ouro Verde. Então, ele estava numa outra área no qual ele não reside, andando com essa arma carregada. Então, nos leva a crer que se ele não cometeu algum crime com essa arma, poderia até cometer. Então, quanto a essa resposta dele aí de andar armado para a segurança própria dele, eu não creio nisso. Tem o fato também do dinheiro apreendido, né, sargento? Uma vez que ele não sabia quanto ele tinha no bolso. Esse dinheiro pode ser proveniente de algum roubo. Exato. É o que eu passei para você. O dinheiro vai ser apreendido, a DIG vai prosseguir e verificar se ele é reconhecido em algum outro tipo de delito. E quanto ao dinheiro, ele não sabe a procedência. E quanto em dinheiro foi apreendido? Foi contado aí, eu anotei nos meus autos lá e não me lembro para passar para o senhor aí agora. Passa de 300 reais, né, sargento? Sim, já foi passado aí ao escrivão e delegado de polícia, ele já fez a apreensão. Está anotado lá quanto a arma, quanto ao dinheiro, foi anotado e passado ao delegado do plantão. Qual a equipe da polícia militar que apresenta essa ocorrência? Sargento Jorge Luiz e Cabo Porto. Pela situação da arma com a numeração raspada, com a numeração suprimida, esse indivíduo responde por porte ilegal de arma e ele deve ser recolhido. Isso, a princípio ele vai ser recolhido, autuado em flagrante, por porte ilegal de arma, a numeração suprimida, a sua motocicleta também será recolhida, visto que ele não é habilitado. E a princípio será feito esses detalhes que eu passei para você. Portanto, o trabalho da polícia militar e este rapaz, então de 22 anos de idade, que foi preso em flagrante por porte ilegal de armas. Agora, cabe à polícia civil, cabe à delegacia de investigações gerais, a DIG da cidade de Limeira, investigar se há a participação desse rapaz em roubos que ocorreram na cidade de Limeira. Porque não tem uma explicação para o sujeito andar armado. Aí ele pode se defender. Ah, eu estava andando armado, que eu estou sendo ameaçado. Mas, será que ele estava sendo perseguido? Para ele estar correndo com a motocicleta toda apagada, e com quase 500 reais, que ele não sabe, não tem, não tem a... Ele não provou para os policiais de onde veio esse dinheiro? A história está estranha. Mas, cabe à polícia civil investigar todos os detalhes. Seguindo com o nosso programa, estampa na tela, meu caro Guilherme, a melhor rede de postos de combustíveis da cidade de Limeira. Eu vou falar da rede de postos de combustíveis AFA. Em Limeira, são quatro, quatro endereços para melhor atendê-lo. E você tem imagens do alto posto AFA, do Parque do Sabiás. Ali no Parque do Sabiás, próximo ao Parque do Sabiás, na Via Prefeito Jurandir Paixão, no número 200, você encontra, então, a rede de postos AFA. Mas, tem também, Rotatória da Ípica. Tem posto AFA. Ali na Rotatória da Ípica, você encontra um posto AFA. Tem o posto AFA ao lado da Igreja do Bom Jesus, também. Tem posto AFA. Lá na Cunha Bastos, lá na Baixada, você também encontra o posto Silverado, que pertence à rede de postos de combustíveis AFA. E o legal de tudo isso é que, em todos os postos da rede de postos de combustíveis AFA, você encontra um local que você vai abastecer o seu veículo sem nenhuma dor de cabeça, afinal, o combustível é de qualidade, tem a melhor troca de óleo, tem loja de conveniência para você tomar o seu cafezinho. E que tal aliar qualidade de combustível e bom preço? Tudo isso em um só lugar, né? Aí, ó, na rede de postos de combustíveis AFA, são 5 horas e mais 48 minutinhos, 5 e 48, para o pessoal participar, 3, 4, 0, 4, 40, 10. Hoje nós vamos ter a brincadeira da roleta, né? Vai fazer a brincadeira da roleta aqui, para ver que time que vai ganhar, né? Que time que será que vai ganhar da roleta? Meu time ou o time adversário? Mas é já já que a gente vai fazer a brincadeira da roleta. Porque agora, agora a gente vai falar da seleção de professores para o pró-jovem, que termina amanhã, gente. A gente vai exibir esta matéria, as inscrições terminam amanhã. E como que vai funcionar aí a questão do pró-jovem, né? E aí, nossa reportagem foi até lá para conversar, então, lá com o pessoal do pró-jovem. E a Graziele Geronde vai trazer todos os detalhes. Serão 9 profissionais da educação que serão contratados para trabalharem no pró-jovem. As inscrições que começaram no último dia 4, terminam amanhã. Então, se alguém está interessado aí em uma das vagas, tem que correr. E quem vai trazer as informações agora, na tela do Mix Total, é a Graziele Geronde. Os profissionais da educação e um assistente administrativo serão contratados para trabalhar no pró-jovem urbano. O processo seletivo já está em andamento. E sobre esse assunto, eu converso agora com a Jaqueline Soares, coordenadora do pró-jovem urbano. Coordenadora, como é que vai funcionar essa seleção desses profissionais? As aulas do pró-jovem iniciam em novembro, dia 17. Então, estamos abrindo o processo seletivo. As inscrições para os profissionais que atuarão nesse programa, as inscrições iniciam agora dia 4, via online, e elas encerram dia 10. Tudo isso está previsto. Vai sair no edital no dia 3, amanhã, se tudo der certo. Então, acompanhe o jornal do município. E nós temos vagas. É processo, é regime CLT. Então, nós temos a vaga para um profissional de educação, um educador de inglês, um educador de português, um educador de matemática, ciências humanas, ciências da natureza, participação cidadã, qualificação profissional, que é em administração, para duas acolhedoras, acolhedoras, que são as acolhedoras que ficam com as crianças, e para um assistente administrativo. A prova está prevista para acontecer no dia 21 de setembro, que é um domingo. E quem pode participar desse processo seletivo? Deve ser formado? Quais são os critérios? Todas as pessoas que têm um diploma têm que ser especialistas na área da disciplina que está pedindo. E para o assistente administrativo e para o acolhedor e as demais, eles têm que ser compatíveis com o horário de trabalho. Não pode dar o acúmulo. Então, tem que estar lendo realmente o edital. O horário de trabalho será no período noturno? No período noturno. Tem que estar disponível das 17 horas às 23 horas. E esses professores farão parte, então, do Projovem Urbano, que é um projeto para ensinar jovens e adultos a incentivar a voltar a estudar, né? Isso. É a inserção social desse jovem que está fora da escola. Por algum motivo ele foi excluído. Então, é a volta, é o resgate desse jovem à escola. Então, esses profissionais vão estar atuando no Projovem Urbano. Tá certo. Obrigada pelas informações. Mais informações, então, podem ser obtidas no site da Prefeitura, que é o www.limeira.sp.gov.br. Com imagens de Wesley Almeida e Graziele Geronde, de Limeira. Portanto, se o pessoal está interessado em uma das vagas, tem que correr, porque as inscrições são válidas somente até amanhã. Agora, eu vou falar do Salão da Christian Kelly. E quando eu falo do Salão da Christian Kelly, eu peço para o Guilherme estampar as imagens da Christian Kelly. Beleza e estética. Fica lá na Avenida Santa Bárbara. O número é 1575. Um salão moderno, um salão completo para realçar a beleza que existe em cada mulher. Lá você encontra hidratação a laser. É, o negócio lá na Christian Kelly é chique, hein? Tem coloração, tem mecha, tem progressivas também a laser, química em geral. Tem hidratações, tratamentos capilares, mega hair. Tem maquiagem airbrush. Aí você tem os diplomas, né? De certificados que a Christian Kelly tem de cursos internacionais. Ela, então, mexendo no cabelo aí da Paniquette. Cursos com o Rodrigo Sintra. Um salão completo. Também tem design de sobrancelha e rena. Micropigmentação. Auricoterapia. Bronzeamento a jato, hein? Cachorro de bola, mulherada lá, fazendo um bronzeamento a jato. Tem massagem, tem drenagem. Tem o site que está aí no seu vídeo, christiankelly.com.br Tem o Facebook, facebook.com.br Christian Kelly Tem o telefone e o WhatsApp também estão aí na tela. O telefone, 37040070 E o WhatsApp, 981506141 Christian Kelly, beleza e estética Realçando a beleza que existe em cada mulher. Agora, aqui no Mix Total, a gente vai falar sobre a queda. A queda que o setor de autopeças e o setor automobilístico vem já... Já não é de hoje, né? Que a situação do setor de autopeças não vem bem. Queda de 16%. Aí, o que acontece? A política adotada pelo governo... Ah, vamos dar crédito farto pro povo, né? Vamos aumentar o consumo. Porque hoje a ideologia do governo é essa, né? Vamos aumentar, vamos dar crédito. Abastece o povo de crédito. Só que chega uma hora que isso começa a dar problema. Chega uma hora que isso acaba. E a situação fica complicada, né? Setor de automobilístico, por uma vez, né? Tá enfrentando dificuldade com tudo isso, né? E uma coisa interessante é o seguinte. Toda vez. Isso, você em casa já deve ter reparado. Sou eu o quê? Essa análise não é minha, não. Essa análise é uma análise que acho que todo mundo consegue parar pra fazer. Eu vou até perguntar pro Ronaldo se ele já percebeu isso também. Apertou o calo. Situação tá difícil. Qual? Qual que é o primeiro setor que o governo dá incentivo? Ah, baixa, baixa a taxa. Ah, vai fazendo o que for. Setor de automóvel. Já percebeu isso, Ronaldo? Ô, vamos comprar carro. Ah, não, viu? Mas o IPI, vamos reduzir o IPI. Ah, vamos zerar o IPI, vamos fazer qualquer coisa. Primeiro setor que o governo mexe em crise. Setor automobilístico. Só que chega uma hora que começa a ficar um pouco complicado, né? Por quê? Porque na matéria a gente vai abordar o seguinte. E tomara, tomara que eu esteja errado e também que o especialista aí, que o rapaz trabalhe com isso, também esteja. Olha, mas as proporções para os próximos meses não são satisfatórias, viu? Não são proporções aí que vão trazer aí... Ah, não, poxa, mas os próximos meses vão melhorar. Não tá muito desse jeito, não. Vamos acompanhar a reportagem, então. Ronaldo, vem comigo, ó. Estampa o Joel, som na tela do Mix Total. O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IPGE, mostrou que houve uma queda na economia brasileira de 0,6%. Na indústria, a queda foi de 1,5%. Já no setor de autompeças, o setor automobilístico, a queda foi de 16,8%. Nós conversamos com o primeiro vice-diretor do Ciesp, aqui da cidade de Limeira, para entender um pouco o porquê dessa situação. A gente já vem falando já há algum tempo que essa política econômica adotada no governo pós o advento de 2008, que foi onde nós tomamos aquele susto com a crise internacional, o governo vem fomentando de uma forma desenfreada o crédito, no sentido de dar uma inflada no consumo e fazer com que as pessoas aumentassem o consumo. Nós vivemos um boom e esse boom, já como era previsto, acabou. Essa política de crédito farto se esgotou e nós estamos vendo reflexo em toda a nossa economia, não só na economia, não só no setor automobilístico e de autopeças, como nós acabamos de observar com a sua fala de 16,8% de redução, mas eu acho que de uma forma generalizada, com raras exceções, todos os segmentos andaram para trás. O setor automobilístico, se não vende, não produz, e aí é onde está o grande problema? Sem dúvida nenhuma. O setor automobilístico, se você resgatar, você veja que toda vez que nós passamos por alguma dificuldade, é o primeiro setor que o governo se preocupa em socorrer, seja reduzindo o IPI, seja flexibilizando no crédito, enfim, fazendo de políticas cíclicas e pontuais como se isso fosse a solução. Isso já está mais do que provado que essa equação não fecha, ou seja, nós não necessitamos de questões pontuais. O Brasil carece de questões estruturais. Nós não podemos mais ficar com um PIB de 4, um PIB de 1, um PIB negativo. Nós precisamos ter, sim, uma política séria voltada para a infraestrutura, de forma que a gente possa olhar a longo prazo. Temos observado aí o próprio governo falando que isso é fruto de uma crise mundial. E percebe-se notadamente que isso não é um fato. Acabou de sair um PIB agora, nós vimos a Índia crescendo o 5,7%, a China crescendo o 7%, enfim, todos os países emergentes. Então, nós não podemos mais olhar a curto prazo. O Brasil olha a curto prazo, fica dando doses homeopáticas quando o problema vem e chega num ponto que não existe mais remédio. É o ponto que chegamos, abalou a crise do consumidor, o crédito ainda existe, o governo agora vem de novo soltando mais essa política de crédito. Mas, por outro lado, o consumidor não se sente seguro, ele não está confiante de que ele pode fazer, tomar o empréstimo que ele vai poder pagar. Aliado a todos os outros fatores que a gente já viu, a inflação, enfim, hoje se está mais uma realidade do que estávamos no passado. Então, é um cenário que está posto e difícil de mudar. De volta com o Mix Total aqui na tela da TV Mix. E essa situação, né, da crise no setor de... É ruim falar crise, né, mas a história não vem bem, né? Inflou aí com os créditos, a fartura dos créditos. E agora? Não é só de crédito, né? Tem que se pensar que quem está recebendo esse crédito tem que pagar, né? E aí começa toda essa dificuldade. Mas, vamos ter esperanças que a situação possa melhorar. Eu vou dar um recado bacana agora para o telespectador da Mix que assiste o Mix Total. Quando você vai fazer as suas compras, o local certo é o Serve Bem Supermercados. A loja passou por ampla reforma para melhor atendê-lo. No Serve Bem, você encontra um açougue com todos os tipos de carnes frescas. Qualidade, bom atendimento. É marca registrada aqui. Setor de hortifrutis com frutas, verduras e legumes, sempre fresquinhos. E na padaria, o filãozinho quentinho a cada uma hora. Agora, o Serve Bem também conta com estacionamento para os seus clientes. É, com um supermercado assim, não tem como você não sair com um carrinho cheio. E o melhor é quando você passa pelo caixa. As melhores ofertas estão aqui no Serve Bem Supermercados. A Avenida Maria Busulim, 547 Jardim Piratininga, telefone 3441-2466 e Loja 2, Rua Luiz Antônio Breda, 398 Jardim Nova Suíça. Telefone 3441-7782. Serve Bem Supermercados, servindo bem a família limeirense. E agora as ofertas do Serve Bem Supermercados. Você tem imagem aí do café caboclo, 500 gramas por R$ 4,99, hein? Café delicioso. Hum, cafezinho é bom demais, hein? E do lado, meu caro Ronaldo, está chegando a cerveja Itaipava, lata 350 ml, por R$ 1,39. R$ 1,39, só R$ 1,39 para a cerveja Lata da Itaipava, Itaipava por R$ 1,39. Próxima oferta é o leite, é o leite chefa, longa vida chefa, garrafa com 1 litro leite integral. Lembrando que essas ofertas são válidas para amanhã, quarta-feira, dia 10, hein? O leite chefa, o leite chefa, está R$ 2,47, ok? E depois a última oferta é o óleo de soja Cocamar 900 ml por R$ 2,27. Oferta às válidas para amanhã, quarta-feira, no Serve Bem Supermercados, que é o supermercado que serve e muito bem a família Limeirense. O endereço está aí no televisor, ó. Avenida Maria Buzulim, 547, no Jardim Piratininga, e também na Luiz Antônio Breda, 398, no Jardim Nova Suíça. Afinal, o Serve Bem é o supermercado que serve e muito bem a família Limeirense. Limeirense, seguindo com o Mix Total, nós vamos falar mais um pouquinho dessa queda no setor de autopeças e também no setor automobilístico. O Joelson foi até uma empresa que trabalha nesse ramo para ouvir aí o responsável se de fato ele sentiu essa queda, né? Se a empresa, com todo esse abalo, se sentiu esse problema, essa crise. Ele traz as informações no Mix Total. E depois de entrevistarmos o diretor do Siesp da cidade de Limeira, nós vamos conversar com o diretor industrial de uma empresa de autopeças do município. Nós vamos conversar agora com o Laurindo Joaquim Torres. Ele vai falar como está a situação de autopeças das empresas no município. Laurindo, esta queda na economia, queda no setor automobilístico, afetou aqui a empresa. Você disse que houve uma redução no setor de produção de 35%. Eu queria que você dissesse a respeito dessa queda, afetou também o segundo turno, o segundo período de trabalho aqui da indústria. Perfeito. As montadoras hoje estão com um pátio em torno de 55 a 59 dias de estoque. E o que estão sendo produzidos hoje, o mercado não está consumindo. A tendência é esse estoque aumentar. E os volumes das empresas, os estoques estão crescendo muito, ao ponto da Limeira Stamp já reduzir o segundo turno em 50%. E a tendência do mercado é a retração para a gente encolher mais esses turnos de trabalho. Então, o momento não é favorável e afetou muito a nossa empresa. Você acha que tem possibilidade de melhorar com a situação eleitoral? Você acha que em algum momento, ou deve-se ainda se prolongar por algum tempo, esta queda na produção? Pelos releases judiais que chegam para nós, que é uma visão de 4 a 5 meses, a tendência é piorar. Quais os métodos que se faz para conseguir manter a empresa, apesar da queda de redução, para que não feche as portas, quais são os métodos que as empresas têm tomado? O principal é consumir somente aquilo que é necessário, estrangular os gastos, não ter desperdício e tentar se unir forças entre funcionário e empresa para poder passar essa situação. Para a gente finalizar, a grande questão é, como o consumidor hoje está com problemas no setor de emprego também, acaba não consumindo. Não consumindo, não adianta produzir. Perfeito. Então a gente não compra matéria-prima, não produz, não gera mais estoques. Então isso vai afetar toda a cadeia, desde as usinas até a montadora final. Bem, Lucas, essa é a situação no setor de autopeças em todo o Brasil, inclusive na cidade de Limeira. O que nós esperamos é que possa mudar essa situação o quanto antes em todo o território nacional. Com imagens de Ulisses Vogliano, Joelson Costa, de Limeira. Dezoito horas e seis minutinhos. Dezoito horas e seis minutinhos. Deixa eu só avisar mais uma vez como que o pessoal pode participar do Mix Total. É só você ligar 3404 4010 ou deixar um comentário no Facebook do Lucas Noir. Tá aí ó, facebook.com barra lucas no ar. Você pode adicionar lá como amigo também. Esse perfil já está cheio. Aí você manda convite para o perfil 2, ok? Assim você vê tudo que a gente acaba publicando também na internet. A gente publica os prêmios do Mix Total também através das redes sociais. Vamos falar da imobiliária que tem um imóvel que você procura? Você está procurando apartamento? Você está procurando um salão comercial? Você está procurando uma casa? Quer alugar? Precisa que os profissionais da Bom Lar te ajudem. Porque lá você vai ter ajuda. E lá o pessoal vai ajudar a encontrar o imóvel que você procura. Profissionais da Bom Lar, na deputada Otávio Lopes, 580. Uma imobiliária completa. A imobiliária Bom Lar Aluguel está em novo endereço. Um espaço amplo e com excelentes instalações para melhor atender seus clientes. Além de espaço para estacionamento. O novo endereço da imobiliária Bom Lar Aluguel fica aqui na rua Deputado Otávio Lopes, 580 no centro de Limeira, bem próximo ao Colégio Elívio. Quer alugar sem complicação? Então venha para a Bom Lar. São mais de mil imóveis prontos para serem alugados. Aqui na imobiliária Bom Lar, você sai com a chave do imóvel que você estava procurando em suas mãos. Imobiliária Bom Lar, rua Deputado Otávio Lopes, 580 no centro de Limeira. O telefone é o 3451-1922. Imobiliária Bom Lar. É com a imobiliária Bom Lar na Deputado Otávio Lopes, 580 no centro da cidade de Limeira. Pode ligar agora lá na Bom Lar, que o pessoal da Bom Lar vai atendê-lo e vai com certeza indicar, né, dentro do seu orçamento, o imóvel que você está procurando. Legal? Imobiliária é Bom Lar. Guilherme, me dá as imagens do acidente na Lauro Correia. Houve um acidente, mais um, mais um acidente com capotamento na Avenida Lauro Correia da Silva. Você está vendo as imagens aí do acidente que envolveu dois veículos, foi uma colisão ali na rotatória da Limeirense, né? Mais uma vez, acidente ali na rotatória da Limeirense. E por quê? E por que acontecem os acidentes ali na rotatória da Limeirense? Por quê? Por que acontecem os acidentes? Porque o pessoal acaba ficando desatento. Não respeitam a sinalização de pare. E aí o que acontece? Colisões. Não é a primeira vez que a nossa reportagem mostra acidentes naquela região. Da Lauro Correia, rotatória ali da aviação Limeirense, né? Mais uma vez, acidentes naquela região. E a gente traz os detalhes aqui, ó. Ainda bem que não houve feridos. Estampa na tela do Mix Total. Um acidente na rotatória da Limeirense envolvendo dois veículos, um Corsa e um Prisma. O Corsa acabou capotando. Duas pessoas estavam no veículo. A gente vai conversar com o soldado Clarindo sobre este acidente. Soldado, apesar aí do veículo ter capotado, ainda bem não houve feridos, né? Felizmente, não. Os dois indivíduos aí estão sem novidade. O que chegou para a polícia? O que a polícia conseguiu colher de informações sobre esse acidente? Que agora será apresentado um boletim de ocorrência no plantão de polícia. O que chegou para a gente foi com o Prisma. Ele estava subindo a Lauro Correia, sentido o bairro. E não observou que o Corsa estava fazendo a rotatória. A condutora do Prisma, então, não parou no sinal de pare de solo. Vindo a colidir na lateral traseira do Corsa, onde o Mix veio a capotar. Agora, o veículo ficou bastante nanificado. É bem provável que tenha dado perca total. Mas, ainda bem, graças a Deus, não houve nenhum ferido. Ninguém teve nem que ser socorrido pelo SAMURA. Graças a Deus, não. As duas partes estão em ilesa. E o veículo bem danificado, né? Aí, vai ter que avaliar a monta do veículo. Soldado, não é o primeiro acidente de trânsito com o capotamento que acontece nesta região. Outros acidentes bem parecidos já aconteceram aqui. Às vezes, a desatenção por parte do motorista, não verificando ali o sinal de pare, acaba ocasionando o acidente, né? Já que outros acidentes aconteceram nesta mesma região. É, com certeza. Como nesse acidente, foi uma desatenção aí da condutora. Os dois habilitados, ambos os motoristas habilitados, os veículos também ok. O que é feito a partir de agora, soldado? Foi elaborado o boletim de ocorrência, né? Devido aos veículos não se locomover do local aí. E agora as partes entram em acordo. O Prisma também não consegue se locomover? Negativo. Estão esperando aí para ver o guincho também. Bom, agradecendo as informações do soldado Clarindo. Quem mais participou dessa ocorrência? Soldado Matheus? Soldado Matheus. A ocorrência, então, deve seguir ao plantão policial. O guincho, neste momento, então, vai destombando o veículo e, desta forma, será apresentado no plantão policial. Avenida Lauro Correia, como nós colocamos na reportagem, não é a primeira vez que acidentes acontecem nesta região. Desta vez, dois veículos ficaram envolvidos. O Corsa, que acabou capotando e também o Prisma, que ficou bastante danificado após a colisão. Agentes de trânsito estão no local para que esta área aqui seja, então, isolada. Neste momento, o trânsito está comprometido o acesso a esta rua, mas tudo volta ao normal dentro de instantes. O pessoal também vai jogar o pó de serra, onde o veículo ficou tombado, para que o asfalto não fique escorregadio e a ocorrência segue para o plantão policial. O importante é que não houve feridos, mas, claro, que fica mais uma vez aí a informação que uma desatenção pode gerar, sem dúvida alguma, um acidente de trânsito, como este acidente que nós mostramos na tela do Mix Total. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais da cidade de Limeira. Lucas Claro, para o Mix Total. 18 horas e 14 minutos, ainda bem, né? Graças a Deus que não houve feridos. Mas, sempre que acontece acidente com capotamento, é um risco muito grande, né? O pessoal estava usando o cinto de segurança. Foi mais um susto, né? Ainda bem que foi apenas um susto. Cadê o Hélio, que não aparece hoje no programa, hã? Cadê ele? Lá vem ele. Veio todo combinando. Hoje... Boa tarde. Já chegou aqui. Mas pode entrar também na cena, não tem problema, não. Pode vir, isso. Chega, chega. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Você está descolorindo a pestana, Hélio? Não. Hã? Você quer estar com duas cores na pestana? Não. É... Hã? Você está descolorindo? Não, não. Você quer estar rindo? Hã? Não deu tempo. Ai, eu nariz também, meu. Viu? Ó, tá descascando. Tá com veieira. Ó, ficou... Não deu tempo ainda de eu separar você de repórter. Mas amanhã eu vou trazer. Tinha prometido, né? É, mas eu acho que vou ter uma oportunidade que vai... Fala. Que nem vai chegar. Fala, vai começar, incomodado. Fala. Fala. Que você... Fala, Helio. Solta então, né? Pode falar. Fala logo, Helio. Eu acho que demorar muito pra aparecer aquela. Daí eu já vou fazer uma reportagem que você vai superar aquela. Não é mala, não. Não é mala, rapaz. Mas é uma mala sem alça. Cheia de óleo, cheia de areia, de trigo, de açúcar e de tudo mais, né? É, né? É, né? É, amor de Deus. Agora é a hora da fome. Balança tudo aí. Vai, é a hora da fome. Ó, delícia. Cadê dog? Late aí, dog. Ó, beleza. Mr. Titas, espirraria e pastelaria na Rua Paraná, no número 10, na Vila Esteves. O telefone tá aí na tua tela, é o 3453-9342. Uma delícia. A Mr. Titas, com amplo salão, diz que ligou, chegou. Você liga lá agora, lá na Mr. Titas, faz o seu pedido. Fala que tá acompanhando o Mix Total aqui e você vai ter um prêmio aí, né? Pessoal, vai dar. Não é nenhum desconto, é um prêmio. Um prêmio surpresa. E eu digo mais, hein? É um prêmio surpresa gostoso à beça, viu? Se você ligar agora, lá na Mr. Titas, qualquer pedido que você fizer, você ganha um prêmio surpresa. Mas tem que falar, eu tô vendo lá o Lucas Claro no Mix Total na TV Mix. Ganha um prêmio surpresa, que é uma delícia. Agora, hora da fome. E na hora da fome, nada melhor do que saborear... Ó, que beleza, hein? Na falta de um, foram dois. O que você acha que tem aqui, meu caro Ronaldo? É, churros. Churros? E aqui, o que você acha que tem? Coxinha, bolo de carne. Você não gosta, né? Gosto. Você não gosta pouco, né? Você gosta muito. Vamos lá, vamos ver se o Ronaldão tá certo, hein? Churros? Uh, delícia! Oh, delícia! Oh, delícia! Oh, delícia! Oh, delícia! Agora, você quer salgadinho, né? Fica no churros aí. Aqui, ó. Agora aqui, ó. Ó, ó, ó. Sente o cheiro, ó. Ó, ó. Que cheirinho, hein? Deixa eu pegar um aqui, ó. Pegar um mini churros, hein? Ó. Hum! 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 Coisa feia, ficar colocando a língua pra fora. É só aprendi com o Helio. Eu esqueci que eu dava na televisão, né? 18 horas... 18 horas e 18 minutos, você pode fazer o seu pedido pelo 3453-9342. Vem pra cá, Helio. Lá na Mr. Titas. Mini churros, pega aí. Ó, está aberta a participação e a gente vai fazer a brincadeira da roleta agora, ok? As duas primeiras pessoas que ligarem no 345... 3404010, né? Que eu tô confundindo com o número da Mr. Titas. As duas primeiras pessoas que ligarem no 3404010 vão concorrer ao prêmio da roleta. Pega o Mini Churros. Boquinha. Abre. Não fez matéria, vai. Hoje eu quero castigar você, vai. Ah, pare de ficar vermelho. Abre. Abre a boca. Abre a boca. Dá uma mordidinha. Dá uma mordidinha, pronto. Aí não saiu o caldinho. Abre a boca. Vai, Helio. Pega. Mais uma mordidinha. Pronto. 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 Menininho bonitinho, hein? Ó, ligação. Guilherme, pode liberar o telefone aí 3404010 pro pessoal participar. Enquanto o pessoal vai organizando as ligações, vamos dar um pulinho lá na Larportas. Na Avenida Campinas 1101, é o showroom da Larportas. Aqui na Larportas você encontra as melhores soluções com qualidade e garantia pra você, além do menor preço. Vamos conhecer um pouquinho da Larportas? Grande variedade em portas, batentes, esquadrias de madeira, metálicas, além de linha completa de esquadrias de alumínio e a exclusiva guarnição de madeira nobre, já envernizada e embalada individualmente. Na Larportas você também encontra assoalhos, tacos e deck para piscinas e indos parquete. Aqui na Larportas você encontra esta linda porta painel pivotante. Ficou pequenininho perto dela. Aprecie aí a qualidade desta porta. Visite o nosso showroom e venha se surpreender. Larportas fica aqui na Avenida Campinas, número 1101. O telefone é o 3441-0688. Larportas. É na Larportas, na Avenida Campinas 1101. O showroom da Larportas é simplesmente sensacional. Agora é a hora da roleta. Ô, come, come. Dá para você vir para cá os dois, fazendo favorzinho? Aquele favorzinho assim, chega mais. Isso. Microfoninho, tu ó. Ao contrário. Alô, boa noite. Hoje ele está com a tocha. Alô. Alô. Oi, com quem eu falo? Edília. Emília? Edília. Edília. Ô, dona Edília, a senhora fala de qual bairro? Aqui do Boa Esperança. Boa Esperança. Aguarda na linha, dona Edília. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Oi, com quem eu falo? Com a Lucilene. Lucilene, de qual bairro? Jardim Bartolomeu Grota. Então vamos lá. É a Edília, do Boa Esperança. E a Lucilene, é isso? Isso. Lucilene, do Bartolomeu Grota. Ô, dona Edília, escolhe uma cor de bolinha para ver que time que a senhora vai jogar. A Preta. A Preta. Isso. Vai perder. Time do Hélio. Então a Lucilene joga no meu time. Vamos ganhar, beleza? Beleza. Ô, dona Edília, me perdoe, mas eu jogo para ganhar, viu? Eu não gosto de perder, não. Eles gostam de perder, eu não gosto de perder, não. Eu não gosto de perder, não. Oi, repete que eu não ouvi. Eu não ouvi o que a senhora falou. Tem que ganhar mesmo. Ah, lógico. Então, mas quem joga no meu time ganha, que não é coisa? Isso. Ó, ó, ó. Em homenagem à Magnolia, número 71, quer ver? Olha que beleza! 7 e 3. Ó, massa! Já ganhou. Já ganhou. Para, 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 para. Pera, pera, pera. Já ganhou. Ó, tá confessando a derrota, né? Ela, ela. Não, mas não é até 75? Não, tem o 74, tem o 75. Não, não. É, então. Vai, 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 vai ficar rodando até amanhã? Vai tirar, vai tirar doce, quer ver? Hã? 56. Quem ganhou? Lucas Claro. Quem ganhou? Foi a Dona Edília ou a Dona... Mas o time que quem representou? A Dona Edília? Dona Edília, obrigado também a Lucilene, né? É isso. A, 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 não, mas quem que jogou no meu time? Eu joguei. A Lucilene. Foi a Lucilene, isso. A Lucilene que jogou no meu time. Isso, a Dona Edília foi no nosso. A Dona Edília jogou no time do Hélio. Desculpa aí, Dona Edília. Ô, 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 Dona Edília, obrigado pela participação. Ô, Lucilene, você ganhou um pacote da Mr. Titas. A nossa equipe vai entrar em contato com você. Muito obrigado por participar do programa. Legal? Valeu. Pessoal, pode participar ligando. E se der tempo, a gente faz mais uma vez a brincadeira da roleta aqui no Mix Total. Você gostou dessa, hein, Ronaldo? Hã? 72, hein? 73, né? Nem sei. 73, né? É mais 70. Gente, vai para um rápido intervalo comercial, né? A gente faz algumas brincadeiras, mas na sequência a gente vai falar de um assunto muito triste. A morte de um ciclista aconteceu na cidade de Leme. Ele foi atropelado por um caminhão. Todos os detalhes você vai acompanhar em instantes no Mix Total. 18 horas, 25 minutos. Não saia daí. O Mix Total volta já já. 18 horas e 27 minutinhos. Estamos de volta com o Mix Total aqui na tela da TV Mix. E eu quero agradecer a grande audiência, ou melhor, a grande audiência, né? As inúmeras ligações, as inúmeras ligações que nós estamos recebendo dos diversos bairros da cidade de Lemeira que acompanham o programa e ligam para concorrer também aos prêmios aqui do Mix Total. Então, para você ligar, 3404 4010. E o pessoal também de Piracicaba, de Leme, de Pirassununga, é a região aqui com a gente no Mix Total. Agora eu tenho um recado importante, é da Aldebrecht, gente. Em Limeira, no primeiro semestre desse ano, o volume de chuva é 55% menor do que a média histórica da cidade. E isso, claro, teve impacto direto no nível do Rio Jaguari e também do Ribeirão Pinhal. Mas a situação em Limeira não é crítica como em outras cidades. E alguns fatores têm sido decisivos para a manutenção do abastecimento. Um deles é que, apesar de estarem com os níveis baixos, os rios ainda são capazes de atender os nossos 290 mil habitantes. Outro fator é o investimento que, desde 1995, a Aldebrecht Ambiental vem fazendo no sistema de abastecimento de água de Limeira. Hoje, por exemplo, a cidade opera com um dos menores índices de perda de água do Brasil, somente 15%, o que a coloca no mesmo nível de cidades europeias. O comportamento consciente da população em relação à água é outro fator importante. Muitos limeirenses vêm adotando práticas inteligentes de consumo, em casa, no trabalho, evitando desperdício sem alterar o bem-estar. Então é isso, a estiagem é grave, mas não adianta lamentar ou assustar. Agora, é preciso agir. Aqui em Limeira, estamos juntos. Juntos pela água, a Aldebrecht Ambiental prestando um serviço com cada vez mais eficiência. E nós, limerenses, consumindo a água com ainda mais inteligência. Não deixe de visitar o www.juntospelaagua.com.br. Lá você pode visualizar e compartilhar diversas sugestões do uso racional da água. Todo mundo junto, todo mundo participando. Afinal, estampa na tela aí, meu caro Guilherme. Juntos pela água é o consumo inteligente, um serviço eficiente e limeira consciente. Assim, juntos pela água. E seguindo aqui com o mix total, a gente vai falar da escola legislativa. Os alunos do ensino médio poderão participar do primeiro concurso de redação da escola legislativa. E o tema é o seguinte. Coisa de homem, coisa de mulher, coisa nenhuma. Este é o tema, hein? E como a discriminação de gênero define o nosso comportamento. As inscrições começaram no dia 1º de setembro, mas os alunos podem participar, né? Podem se inscrever até o dia 19 ainda desse mês. Começou lá no dia 1º e vai até o dia 19 para participar. Tanto faz, né? Aluno de escola pública ou também de escola particular podem participar deste concurso de redação. E quem traz as informações agora na tela do mix total, estampa ali, ó. A Graziele Gerondi. Alunos do ensino médio, tanto de escolas privadas quanto escolas públicas, podem participar do primeiro concurso de redação da escola legislativa. E o tema deste ano é coisa de homem, coisa de mulher, coisa nenhuma. Sobre esse assunto eu converso agora com a Mara Jaqueline de Oliveira, diretora da escola legislativa Paulo Freire. Mara, por que a escolha desse tema? A escolha desse tema é porque uma das funções principais da escola legislativa Paulo Freire, né? E aí nós tivemos a oportunidade de realizar essa função através do projeto da vereadora Erika Tanque, é justamente a educação para a cidadania. E um dos pontos de cidadania é exatamente o respeito à diversidade e a quebra de alguns padrões na sociedade que acabam sendo padrões discriminatórios. Como, por exemplo, dizer, ah, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, né? Criando já, desde muito cedo, essa cultura da discriminação de gêneros, né? Que mulheres só podem fazer determinadas coisas, como lavar, passar, cozinhar. E os homens, outras coisas também, como se eles estivessem naturalmente dirigidos a isso, né? Então a gente quis com esse tema fomentar a discussão, né? Incentivar a discussão entre os adolescentes na quebra justamente desses padrões discriminatórios. E para o estudante participar, como que ele deve fazer a redação? Olha, a redação, ela, nós elaboramos uma folha oficial. A redação, ela vai ser no gênero dissertativo, ou seja, um gênero opinativo, né? Sobre o tema. Ela pode ter no mínimo 30 linhas, no máximo 50. Essa folha já vem pautada com as 50 linhas. Nós temos uma ficha de inscrição, então a escola interessada pode entrar em contato com a escola legislativa Paulo Freire. Pode vir fazer a inscrição aqui conosco, ou nós vamos até a escola. É bom pontuar que todas essas folhas são numeradas. A ficha de inscrição ficará totalmente a cargo da escola legislativa. E o corretor, as pessoas que farão a correção dessas redações, receberão apenas a folha de redação. Para que não haja nenhum tipo de vício ou de interferência, né? Em relação a isso. Portanto, né, os alunos do ensino médio que gostam de escrever podem participar aí da redação, né? Do concurso de redação da escola legislativa, lembrando que as inscrições vão até o dia 19 agora deste mês, dia 19 de setembro. O pessoal está pedindo? Eu vou fazer mais uma brincadeira da roleta. E a ligação está aberta a partir de agora. É que tem dia que não dá tempo de fazer, aí quando sobra um tempinho a gente vai fazer a brincadeira da roleta. Para você participar, basta ligar agora. Tem que ligar agora. E tem que ser rápido, né? Enquanto eu já estou falando, você já tem que estar passando a mão no telefone aí e digitando 3404. 3404 é 3404 4010. Esse é o telefone para você entrar ao vivo. Aí você fala com a Priscila ou quero falar ao vivo para participar da brincadeira. E com isso você entra ao vivo aqui para participar da brincadeira. E quem sabe se jogar no meu time... Estou brincando. Mas aí, aí é da sorte, né? Eu acabo representando um time, o Hélio representa o outro, às vezes o Ronaldo brinca. Ô, ô, cachorrão, late aí. Dói. Ô, eu quero jogar com você. Quero jogar com você. A gente só vai, enquanto o Guilherme organiza as ligações aí, a gente só vai falar da Hidrolucas. Porque a Hidrolucas Soluções e Reparos fica lá na Avenida Santa Bárbara. E lá na Avenida Santa Bárbara você com certeza vai encontrar o menor preço, vai também encontrar qualidade. E se tem algum problema aí na sua casa, vazamento de torneira, o chuveiro está pingando. Lá na Hidrolucas com certeza você vai encontrar a solução do seu problema. Hidrolucas Soluções e Reparos. Hidrolucas Soluções e Reparos. Aqui você encontra diversos modelos de torneiras, registros, assentos, chuveiros, boias, sifões e toda a linha de acabamento. Além de completo setor de reparo para sua casa ou empresa. Ô meu amigo, não perca mais tempo e não desperdice mais água. O pessoal aqui da Hidrolucas tem um recado para você. Se a sua torneira estiver vazando ou o seu chuveiro pingando, economize dinheiro e ainda contribua para o meio ambiente. Faça um reparo com o pessoal da Hidrolucas. A Avenida Santa Bárbara, 1442 Vila Esteves, antigo posto autorizado DECA, telefone 3443 4620, Hidrolucas Soluções e Reparos. E agora as ofertas da Hidrolucas. Você tem imagem aí do kit acessório para o seu banheiro com seis peças. Aqui tem porta-toalha circular, porta-xampu, saboneteira, cabine, porta-papel higiênico e toalheira horizontal. Tudo isso por R$ 29,90, hein? Vamos dar uma mudada aí no seu banheiro. R$ 29,90 esse kit bacana aqui você encontra lá na Hidrolucas. Ao lado a gente tem essa linda torneira para lavatório. Torneira bacana, hein? Você encontra lá na Hidrolucas por R$ 29,90 também. E se o seu chuveiro está bem devagarzinho, né? Está mais gotejando do que jorrando água? Pega uma ducha dessa aqui, meu amigo. A ducha Astra por R$ 29,90. Você encontra esta oferta na Hidrolucas lá na Avenida Santa Bárbara, 1442. Se você quer uma torneira mais simples, de repente você tem aí uma lanchonete, que é uma torneira mais simples, ó, tem essa torneira branca, plástica, por R$ 19,90. Mas é muito boa também, só R$ 19,90 esta torneira. Tudo isso você encontra na Hidrolucas. Estampa na tela aí. Hidrolucas Soluções e Reparos. Hidrolucas Soluções e Reparos. Você encontra, então, lá na Avenida Santa Bárbara, 1442, na Vila Esteves. O telefone também aparece aí no rodapé do seu televisor, 3443-4620. Hidrolucas Soluções e Reparos. Agora, vamos fazer a brincadeira? Vamos fazer a brincadeira, Ronaldo? Ô, Dog, pode deixar meu microfone aberto? Não precisa dar desculpa, não. Não precisa dar desculpa, não. Não precisa ter medinho de perder, não. Pode vir pra cá? Não tem como. Ué, por quê? Joga daqui mesmo. Ah, 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 ah. Pode vir pra cá. Joga daqui mesmo. É, joga daqui mesmo. Para de ir acunheco. Vem pra cá. Tem como. Para de, para de frescura. Ah. Hã? Vem vir a boleta pra mim. Ah, vá, vá, falar pra você. Quem que tem pra jogar diferente aqui? Que eu tô enjoado de ganhar do L. Hã? Ah, 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 ah. Ele vai? Ele vem? Ele vem? Já vai ver alguém aí. Deixa eu ir já atendendo o povo aqui. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Fernando. Fernando, você fala de qual bairro? Boa Esperança. Boa Esperança. Aguarda na linha aí, Fernando. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com a Margarida. Margarida, você fala de qual bairro? Abílio Pedro, quinta etapa. Abílio Pedro, a Margarida e o Fernando. A de qual bairro, Fernando? Eu sou do Boa Esperança. Boa Esperança. Fazer o seguinte. Quem vai jogar? Você vai querer jogar, Antonella? Hã? Vai jogar ou não vai? Hã? Não, vai, vai. Pode vir. Vem, vem, vem. Aqui, pronto. Vai ser a Mariana Antonella, hein? Será que ela vai perder também? Ó. Ô, ô, quem atendeu, quem atendeu, quem falou primeiro aí foi o Fernando. Fernando, escolhe, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Beleza? Escolhe uma bolinha. Amarela. Amarela? Amarela saiu no M, que é de Magnolia ou de Mariana. Você vai jogar com o time da Mariana, eu acho que você vai perder. Agora, a dona, esqueci o nome dela. Margarida e a Verde. Margarida, lá do Abílio Pedro, vai jogar no meu time. Quer começar? Pode ser. Como que eu faço? É só rodar e tirar. Tira menos de 30, tá bom? Vamos ver. Só puxa aí, pronto. Que número? Olha, ela foi bem. Ai, acho que eu perdi, hein? 67, não, não vou conseguir ganhar. Eu tenho que tirar acima de 67. Vamos ver se hoje é o meu dia. Na primeira vez eu tirei 73, né? Vai perder, vai perder. Você consegue filmar a Magnolia ali, Ronaldo? Hã? Você consegue filmar a Magnolia ali? Hã? A Magnolia tá na torcida. Hã? Não ganhou nada. Nossa, como eu quero ganhar só pra deixar a Magnolia quietinha, hein? Vai perder. Porcaria, perdi. Perdeu. Perdi. 48. Não devia ter chamado, você vai jogar, não. Vai lá, vai lá se trocar pro jornal lá, vai. Com licença, mas eu dou mais sorte do que você. Quem ganhou? Hã? Hã? Magnolia? Hã? Tudo também? Todo mundo contra eu, né? Hã? Todo mundo? Quem ganhou? Quem ganhou foi o Fernando, né? O Fernando ganhou um vale-suco do Pesat. Parabéns pela participação, viu, Fernando? É um mix total, a gente fazendo também. As brincadeiras aqui. O que você quer? Vem pra cá. Vem falar aqui. Fica falando aí atrás das câmeras. Hã? Coisa feia. Vem falar aqui, Magnolia. O que você tá falando aí? Hã? Não sei, você fica... Hã? Gostei. Hã? Porque eu perdi uma. Gostei. O que que é isso aí? Vocês começaram a trabalhar ontem em televisão? Amei! A Mariana ganhou! Amei! Eu não gostei, nadinha. Amei! Ó, tem uma reportagem que a gente vai exibir agora, porque o Ministério da Saúde fez um acordo com as empresas, né? Que trabalham com produtos industrializados, produtos de alimentos, com o objetivo de diminuir o sódio, porque alguns produtos têm uma alta quantidade de sódio, têm uma alta quantidade de sal, né? Então, pensando nisso, o pessoal do Ministério da Saúde quer diminuir o sódio nos alimentos e a gente traz todos os detalhes agora, aqui no Mix Total. Um acordo realizado entre o Ministério da Saúde e as empresas de produtos industrializados fizeram com que o sódio diminuísse a quantidade de sódio nos alimentos, que é um ingrediente perigoso para a saúde. É sobre esse assunto que eu converso agora com a nutricionista Fernanda Negru Silenster. Doutora Fernanda, o sódio, o que que representa para a saúde? O sódio, ele tem funções importantes no nosso organismo, quanto ao volume sanguíneo, quanto a impulsos nervosos, contração muscular. Só que quando ele é consumido em excesso, ele causa prejuízos, podem acarretar pressão alta, problemas renais e a consequência também, que é o AVC e também o infarto. E isso, muitos alimentos têm uma alta quantidade de sódio, né doutora? Sim, vários alimentos, que são os industrializados, têm uma grande quantidade de sódio adicionados a eles. Então, a maioria das pessoas, elas acham que o sódio apenas está no sal de cozinha. Porém, tem aquele sódio que está escondido já nos alimentos. São muitos alimentos, tanto que o Ministério da Saúde fez um acordo para essa redução em 2011. Como é que está hoje esse acordo, doutora? Então, de acordo com esse plano que eles fizeram, foram reduzidos mais de 1.200 toneladas já, principalmente no pão de forma, bisnaguinha e no macarrão instantâneo. Só que eles ainda têm a meta de reduzir mais de 28 mil toneladas até 2020. Então, alguns alimentos, mesmo com essa redução, continuam com altos teores de sódio. E essa quantidade já reduzida, já provoca mudanças na saúde do brasileiro? De primeira instância, provoca. Só que esses alimentos, eles também contêm outros nutrientes que também causam as doenças crônicas não transmissíveis. Que é a obesidade, a hipertensão e geralmente são as gorduras saturadas, colesterol, as gorduras trans, o açúcar. Então, esse plano, ele tem que ter uma redução mais rígida e também ver em relação a esses outros nutrientes. E qual que é a orientação para o consumidor, então, doutora? A orientação para o consumidor é sempre procurar ler os rótulos dos alimentos, os ingredientes, para saber o que ele vai estar consumindo. Os alimentos que têm mais de 600 miligramas de sódio por 100 gramas do alimento, eles são considerados de alto índice de sódio. Então, sempre procurar ver essas informações, assim como a gordura saturada, o açúcar, e procurar sempre os alimentos na forma mais natural. Como por exemplo? Como por exemplo, além de comprar o tempero industrializado, preferir o tempero natural, cebola, alho, cheiro verde. Também procurar fazer as carnes mais naturais, além das carnes congeladas, como hambúrguer, os empanados, em relação a mais ou menos isso. Tá certo, obrigada pelas informações. Com imagens de Wesley Almeida e Graziele Geronde, de Limeira. De volta com o Mix Total, falando então a respeito desta diminuição do sódio nos alimentos, que é algo muito importante. Afinal, né? Às vezes, como na reportagem mesmo você viu, o sódio parece que fica escondidinho nos alimentos. E o problema disso é que para quem sofre de hipertensão, ou para quem tem algum problema que possa gerar a hipertensão, isso só agrava a saúde de quem consome esses produtos. Pensando nisso, o Ministério da Saúde, então, fez um acordo com as indústrias de produtos alimentícios, pensando no bem-estar da população. Pelo menos é uma boa coisa, né? A gente pode até falar com isso, falando que é uma boa medida adotada pelo Ministério da Saúde. Deixa eu falar agora. Tá calor aberto, hein? Tá muito quente. E quando tá quente desse jeito, o que você pensa em fazer, ô Ronaldo? Piscina? Você pensa em tibum? Hã? Dá um tibum assim? Quem sabe mergulhar o hélio, ele dá cada barrigada, tem que ver só. Ele acaba com a água da piscina, ele mergulha assim, ó. Só que para você mergulhar na piscina, às vezes você precisa fazer uma manutenção na sua piscina. Tem a bomba, tem tudo isso. Tem o sistema lá da casa de máquina, da piscina, né? Que o pessoal tem que fazer a manutenção. E já pensou com calor desse? A hora que você for usar a piscina aí da sua casa, da sua chacra, se tiver com problema. Então, para evitar isso, você pode ligar para o pessoal da KM Motores, para fazer uma manutenção. Tanto preventiva e também, se já deu problema, você leva lá que o pessoal arruma. O pessoal da KM Motores, eles são especializados. Tanto em bomba de piscina, tudo que envolve motor, motor de betoneira, é o pessoal da KM Motores. Na KM Motores, você encontra manutenção de motores elétricos, bombas d'água, bombas de piscina, cortadores de grama e muito mais. Se a bomba da sua piscina deu problema ou está fazendo muito barulho, a KM Motores tem a solução imediata para você. E o melhor, vamos até a sua casa ou a sua chácara. Somos especializados em manutenção de motores industriais. Se o motor travar, é só você ligar para o pessoal da KM Motores. E para as construtoras, temos manutenção em bichos de coluna e betoneira. E aqui na KM Motores, você encontra ainda venda de motores novos e seminovos, motores de betoneira e bombas submersas, com o menor preço da região. E tudo para manutenção elétrica em piscinas, além de venda e instalação de sistema contra incêndio e sistema de pressurização. KM Motores, a solução que você precisa quando o assunto é motores elétricos. Avenida Maria Busulim, 765 Jardim Piratininga. Telefone 3451 4160. KM Motores. É com o pessoal da KM Motores, o telefone agora e no rodapé do seu televisor, 3451 4160. 3451 4160. Você pode ligar agora, viu? Não tem só em horário comercial, não. Você pode ligar agora e pedir um orçamento lá para o pessoal da KM Motores pelo 3451 4160. Este é o telefone da KM Motores. Guilherme, me dá as imagens de Leme. Me dá as imagens de Leme. Estampa na tela do Mix Total, infelizmente, mais um atropelamento. Desta vez, vitimou um homem de 51 anos de idade. O nome dele, Jesus Carlos da Silva. Morreu tragicamente na avenida ali, né? Na avenida Hermínio Ometo. Ele transitava pela avenida Hermínio Ometo com uma bicicleta, perdão, quando ele foi atingido pelo caminhão. Segundo o relato do motorista do caminhão, esse ciclista, ele estava na avenida em zigue-zague. Ele estava em zigue-zague quando o motorista do caminhão, segundo o que ele relatou, né? Ele acabou olhando no retrovisor e viu atrás que o ciclista teria caído. Ele parou imediatamente, mas infelizmente o caminhão passou sobre o corpo desse senhor, né? Acabou esmagando ele. Uma reportagem muito triste, né? Mas é a realidade que acontece, às vezes, na nossa região. Um descuido, um acidente, às vezes, acaba terminando com a vida, termina com os sonhos, termina com as histórias de uma família. Nesse caso, terminou com a vida de um senhor de 51 anos de idade. E a gente acompanha a reportagem agora aqui no Mix Total. Infelizmente, mais um acidente de trânsito com vítima fatal aconteceu aqui na avenida Hermínio Ometo, em frente ao CMI. O rapaz aí acabou sendo atropelado por um caminhão. Juntamente comigo, o soldado Parrote, da ROCAM, dá mais informações aí sobre esse acidente grave aí, né, Parrote? É, pois é, David. A gente foi acionado via a CAG, dando conta que havia ocorrido um atropelamento pela avenida Hermínio Ometo, de fronte ao CMI, e que, segundo a ligação do próprio condutor do caminhão envolvido no acidente, a vítima estaria em óbito. A gente chegou até o local e foi constatado, realmente, o óbito da vítima, tendo em vista o esmagamento do seu crânio. É um caminhão de transporte pesado, que está transportando telhas de uma cerâmica aqui da cidade, vizinha, Santa Cruz da Conceição. É um caminhão pesado, enfim. E a gente fez contato com o condutor desse caminhão, e ele informou pra gente que trafegava pela avenida Hermínio Ometo, sentido Anhanguera. E que a vítima estava de bicicleta, no mesmo sentido da via, à sua frente, e quando ele passou pela vítima, o qual ele acha que estava embriagado, tendo em vista que ele transitava conduzindo a bicicleta, fazendo zigue-zagues. A vítima fez uma conversão rápida à esquerda, batendo na lateral do caminhão, caindo sobre as duas rodas traseiras do eixo, e, como eu disse, vindo a ter seu crânio esmagado e entrando em óbito no local. Barrote, alguma testemunha? Alguém falou alguma coisa a mais pra você ou não? É, até agora ninguém se prontificou como testemunha. A gente tentou qualificar algumas pessoas como testemunha. Muitos curiosos no local, mas como testemunha ninguém se prontificou. A documentação dele foi encontrada? Já sabe quem é? Não, a documentação da vítima não está com a vítima, ele está sem documento algum. Algumas pessoas vieram até o local, diziam que conhecem ele pelo apelido de Batatinha, e se prontificaram a ir até a residência dele para confirmar se realmente é essa pessoa e nos trazer o documento. Mas até agora esse documento não foi trazido a nós. Tá certo. As providências, então, agora é esperar a perícia aqui, Barrote? É, o local foi isolado. A gente fez contato com a delegacia, informou a situação, e estamos aguardando a presença do delegado e da perícia. Tá certo. Obrigado, Barrote. Obrigado e dispõe da Polícia Militar. Tá aí, então, infelizmente, mais um acidente de trânsito com vítima fatal, aonde esse caminhão aqui, ó, caminhão, como o Barrote disse aí, de carga pesada, né, acabou passando por cima da cabeça desse senhor que agora está aqui no asfalto. Nós estamos aguardando aqui a chegada da perícia até o local, onde o Barrote disse que pessoas disseram que provavelmente seria um tal de Batatinha, mas nós iremos aguardar aqui para ver o resultado final e ver se os documentos dessa pessoa aparecem aí para mais detalhes aqui na cidade de Leme, e nós estamos na avenida Hermínio Ometo. Eu sou David Oliveira, para a TV Mix Regional. Infelizmente, mais um atropelamento ou morte na cidade de Leme, né? Uma situação bastante complicada, um senhor de 51 anos de idade que perdeu a vida de uma forma tão trágica, né? Uma forma tão trágica, um acidente como você acompanha nas imagens do Mix Total. Deixa eu só mandar alguns abraços aqui. Pode vir para cá, para encerrar o nosso programa, para não encerrar num clima ruim, né? Claro que a gente tem que mostrar as reportagens, mostrando também esse acidente que aconteceu na cidade de Leme. Mas deixa eu mandar abraços, né, para o pessoal que sempre está ligadinho, participando do Mix Total pela internet, o pessoal que também liga aqui na TV. Deixa eu mandar abraços para o pessoal da internet aqui. Vou falar alguns nomes e amanhã eu prometo que eu falo mais. Ó, quem participou do sorteio, quem também deixou o nome aqui, quem mandou simplesmente um abraço aqui para a gente. Vamos lá, ó. A Cristiane Machado, a Sueli Pacelli, tem também a Carol Nathalie, a Valdineia Lange, o Fabiano Alves, a Andréia Demarque, a Andresa, também o Daniel Júnior, a Ingrid, a Roseli Siqueira, o meu charal Lucas Santos, o Rafael Barros, o Álvaro Filho, a Rosana, o Leonardo Santos, a Beatriz Lopes, a Juliana Oliveira, tem mais um montão de nome aqui do pessoal que acompanha o Mix Total. E chegou a hora do sorteio. Deixa eu chegar para cá. Ah, tem o pessoal que liga e participa. Deixa eu mandar um abraço também para o pessoal de Arthur Nogueira, para o José Rodrigues, para o Tília, para o pessoal do Jardim das Laranjeiras, que está acompanhando em peso o nosso programa, para a Dona Cida, para a Dona Maria e para as filhas, para a Dona Dirce, toda a galera, para o Murilo, para o Jonathan, toda a galera lá do Laranjeiras acompanhando o programa. Bom, chega, chega de abraço. Chega de abraço. Pode chegar mais para cá, entra lá. Helião, deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você for, vai, entendeu? Tem que entrar, não pode ficar... tem que ir, pô, entendeu? É ou não é, Magnolia? Não é melhor assim? Pô, claro. Olha lá, ela está falando que é melhor assim, viu? Claro. Pega o papel do telefone. Pronto, quem ganhou o telefone? Vamos lá, quem ganhou o telefone é Ednael Dina, ganhou o aparelho de telefone fixo. Está aqui. Agora, colocou todos aqui? Mais esse aqui? Vamos lá, então. Vou ter que apertar um pouco aqui, que está cheio. Ô, meu caro Guilherme, quanto tempo? Dois. Então dá tempo de fazer certinho. Pronto. Você anota aí, Magnolia, depois os ganhadores? Então, hoje são... São dois vale-sucos e um prêmio da Mr. Tita. Você pega dois, a nossa Magnolia pega um. Vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiro, vale-sucos. Quem levou o vale-sucos? Fabiana Lopes leva um vale-sucos. O outro vale-sucos. Quem levou? Rosane Lopes leva outro vale-sucos. E o pacote da Mr. Tita ficou para Fábio Pires. Esses são os ganhadores. Me dá todos para eu repetir mais uma vez o nome. É bom fazer o sorteio antes que a gente tem... Esse foi o pacote da Mr. Titas. Fábio Aparecido Pires. Aí o vale-sucos ficou para Rosane Lopes. Aí o outro vale-sucos ficou para Fabiana Xerubim Lopes. E o telefone ficou para Ednael Dina. Esses foram os ganhadores de hoje. Valeu, Aleão. Valeu. Vamos ver se faz matéria de madrugada hoje, hein? Vamos trabalhar, hein? Por lá da cama hoje é bom, hein? Tchau. Até mais. Tchau. Pessoal, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Que Deus possa abençoar você, a sua família. E amanhã estaremos de volta com muito mais reportagens e, claro, o entretenimento, as brincadeiras, os prêmios. É assim que a gente faz o Mix Total. Agora você fica na companhia da Mariana Antonella, que traz todos os detalhes do Jornal da Mix. Grande abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.